Vou ensinar vocês a como desenhar o Josh do Night United, então se você quer aprender, curte ou favorita pra assistir depois. E você vai precisar de uma folha, uma lapiseira de grafite colorido e outra de grafite preto, uma borracha, e se você não tiver, pode utilizar só um lápis e uma borracha. No vídeo anterior eu ensinei vocês a desenhar a Sabina, mas só que no dia de hoje eu vou ensinar vocês a desenhar um menino, porque o aniversário do Josh está chegando. A foto que vamos desenhar é essa aqui. Primeiro eu faço o círculo pra cabeça, traço uma linha reta pra dividir as duas partes do rosto, duas linhas para os olhos, uma aqui embaixo do círculo e outra bem embaixo da metade do círculo. Uma bolinha pro nariz, desse formato aqui pra boca. Ó galera, vocês vão dar esse formato aqui. Faz o formato do rosto arredondadinho, ainda dentro dessas duas linhas aqui e faço uma meia lua. Se você tiver dificuldade, segue esse modelo aqui que eu fiz e você vai tirar print agora. Um, dois, três e... Pisca e depois mais outra aqui pra fazer o pescoço. Desenhei o corpinho, vamos puxar o retângulo, puxe o outro braço, depois faça a mão. E pro braço faça um círculo mais ou menos nessa direção aqui, puxe uma linha conectando, mais outra, faça uma curva aqui e depois mais outra assim. Pra mão puxei duas linhas em V, aqui é onde vai ficar o polegar e aqui os outros dedos. E o reto só não vai ficar nessa região aqui. Tá parecendo uma mamadeira, né? Mas ok. Pra perna uma linha curvada aqui, vai fazer do outro lado também. Uma curva que é a divisão onde fica as pernas do Josh, tá? No caso aqui é o meio da divisão da perna do Josh. Aí aqui vocês vão fazer dois círculos, que no caso são os joelhos. Uma curvinha pra panturrilha e vai puxar uma linha reta. Então uma linha reta pro pé, uma curvinha e depois mais outra curva. Aí vai fazer essa junção aqui, ó. E a base do corpo do Josh ficou assim. Bora, apague seu desenho de leve. Agora essa falta aqui pra mim, basear nos olhos dele. Inclusive, que cílios enormes. Faz uma curva em cima de cada olho. O Josh tem pálpebras grandes. Só fazer dois risquinhos em cima dos olhos. Cílios inferiores. Superiores. As sobrancelhas do Josh são bem grossas. Em média, as sobrancelhas vêm desse ponto aqui, até essa região aqui dos olhos. Então só puxa dois risquinhos ou um risquinho. E é isso, ó. No caso aqui eu puxei dois risquinhos. Aí você só vai puxando mais. A sobrancelha dele é bem grossa e também é bem quadrada, tá? Então pra descer quadrado, faça risquinhos aqui na ponta. E nessa região aqui você vai, ó, puxar um tracinho pra deixar uma meia quadradinha aqui. Dois círculos dentro dos olhos pra pupila. Olhinha pro nariz. Contorna a boquinha. Contorna o rosto e o pescoço que a gente já tinha feito. Um tracinho aqui. Aqui. Dois riscos curvados. Ondas pro cabelo e detalhes da bandana. Gola em curvinha pra touca. Faça curvas aqui pra encaixar as dobrinhas da camiseta. Mais curvas. Agora você vai puxar aqui e depois mais uma curvinha. Na calça não tem segredo, é só fazer algumas dobrinhas, tá? Então like pra próxima parte porque nós vamos começar a pintar o Josh. Pegue um pouco do grafite pra não borrar o desenho na hora de pintar. Pegue seus lápis de cores porque nós vamos pintar o Josh. Aponte seus lápis. É muito importante que você aponte seus lápis pra manter uma pintura mais lisa. Na pele eu vou usar esses lápis. O rosa claro faça a pele base do seu desenho e pinte em várias direções. Assim vai montar uma pele mais uniforme. E a minha pele ficou assim. Agora com o rosa claro você vai forçar o lápis um pouco mais pra fazer as sombras. Nada muito elaborado, mas você pode fazer melhor. Use o acre queimado pra reforçar a sombra. Se você não tiver, utilize o canela. E se não tiver o canela, use o marrom escuro bem clarinho. Salmão pro blush. Rosa chiclete por cima do blush. Vermelho aqui, aqui e aqui. Canela ou marrom escuro pra sombra do pescoço. Profundo da boca vinha. Língua rosa chiclete dos dentes e cinza espacial. Com esse marca-texto azul bebê eu vou fazer os olhos. Pro tenis do Josh eu vou utilizar esse tipo aqui de cinza. Duas faixinhas de vermelho. Ficou mais ou menos assim e fiz essa listrinha vermelha. Vou fazer o delineado como se fosse esse daqui. Fiz o contorno dos olhos. Com o cinza espacial eu faço a sombra nessa região aqui dos olhos. Você vai precisar de uma paleta de lápis de cores vermelhos. Mas só que eu vou utilizar esse marcador aqui da CIS. Fiz o contorno e depois pintei por dentro. Pro cabelo eu indico alguns tons de amarelo. Mas se você tiver esse tom aqui que é o areia pode utilizar ele. Mas só que pro cabelo do Josh eu também escolhi o marcador. Nesse desenho eu estou usando bastante marcador. Mas só que você pode usar lápis. Agora você só vai pintar a calça de preto. Como tô sem tempo vai marcador mesmo. Pra bandeira vermelho. Vermelho. Uma bolinha que simboliza a folhinha. E sem muita enrolação agora vai chegar a melhor parte. Que é contornar o desenho com as canetas nanquinhas. Meu, sério. Eu não gostava de contornar nenhum desenho. Mas hoje eu contorno porque, sei lá, meu. Dá muito destaque no desenho. Brilhinho nos olhos. E o meu desenho do Josh ficou assim. Então comente qual o próximo tutorial que vocês querem aqui.